Música 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 Fala aí pessoal Beleza? Vou jogar mais na área Um tutorial De como instalar um Projeto de Nintendo 64 Algumas pessoas não conseguem Então Vamos lá Primeiro você entra no baixo aqui mesmo Procurei Projeto Projeto Ok Daí esse primeiro É Mas só tem um Daí Esses abaixam Uma instalação normal Next, 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 Next E Finish Só isso Aí pra você instalar os jogos Você vai entrar no Google Você vai entrar no Google Espera Minha net é lixo Vocês procuram Rons Nintendo 64 E entre Nesse daqui Deixa eu só apagar Que esse aqui Tá errado Esse aqui Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Ok? Caso vocês queiram Abaixar Abaixar por aqui Tem vários outros sites Mas esse é o que eu mais recomendo Se vocês descem lá Que tem jogos Rons Clique ali Clique nintendo 64 E aqui Vocês vão escolhendo aí Tá até dividido Por letras Assim Não sei se é assim porque eu falo Daí como eu vou abaixar o Legend of Zelda Zelda of Legend Ocarina of Legend Tô viajando Eu vou abaixar em português aqui Ok, vocês ficam aqui Aí infelizmente tem que esperar esse tempo aqui Ok É... Então como eu não tenho Legend of Zelda É... Não, eu tenho sim Eu tenho sim Eu tô viajando É... Tô aqui ó Vai vir assim Desse jeito Vocês não vão abrir ele Editar Nem nada Vocês vão deixar ele assim Aí vai abrir sem querer Vocês vão deixar ele assim mesmo Eu criei uma pasta aqui Pra ele Ok Aí vocês abram Projeto 64 Vou pedir dois aqui sem querer Aqui Vocês vão ir em arquivo Abrir ROM Eu acho que aqui vai ficar... Vai ficar aqui hein A Balou Lads Eu acho Eu não tenho lezena É... Lezena É... Certeza E como o meu tá salvo na área de trabalho Eu vou lá Certo aqui Certo aqui Vem em abrir Ok Aí você espera um pouquinho E pronto Já vai tá carregando Aí Aí Pra vocês deixarem em tela cheia Vem em opções E tela cheia Aí Caso você esteja jogando Não ficar contente com os controles Você vem em opção Configura o plugin do controlador Aqui se muda Aqui tá Aqui Esse Playstation 3 controle É que eu tenho Playstation 3 conectado ao meu PC Aparece isso aqui ó Tá Daí a questão dos outros players Aqui dá pra jogar 10 ou 4 pessoas Mesmo no PC Ele vai precisar de 3 controles Ou 2 teclados 2 controles E assim vai E assim você vai Até fechar todos os jogos Ok Espero que vocês tenham gostado do tutorial Um tutorial bem rapidinho aí Caso vocês queiram Que eu ensine Como deixar o Windows desse jeito Ó Tudo personalizadinho Só que ó Que eu deixei aí Tá errado aqui Deixa eu ver se já dá pra tocar É bem facinho de fazer isso Deixem aí no comentário Caso vocês queiram que Que eu Que eu Que eu faço tutorial de como Instalar desse jeito Ok É Então é isso Se podem se inscrever no meu canal Agradeço muito Poder dar um like no vídeo Agradeço mais ainda Se puder Se puder Como que é o nome Como que é o nome É Puts Me falha a memória É Quer dizer Deixem nos comentários Se vocês querem que eu deixe Como instalar tudo isso aqui Fica bem diferente Fica bem melhor Se dá pra tirar É bem facinho Ok Ok E aqui Ok Ok Então é isso Então é isso galera Dê um like favorito Comente Se inscrevam Se Façam tudo que puder E pra me ajudar Então é isso Até a próxima Fui Tchau